Você está prestes a embarcar na jornada mais maravilhosa da sua vida, a grande aventura de ser mãe. Sua mente se enche de dúvidas e curiosidades. Como será, por exemplo, que o bebê vai enxergar o mundo à sua volta? Este vídeo vai ajudar você a entender como a visão do seu filho se desenvolve paralelamente às outras grandes conquistas que ele terá ao longo dos primeiros meses de vida. Ele ou ela nasceu, tão pequenininho, tão frágil, todo encolhidinho, e dorme quase todo o tempo, menos nas madrugadas. A visão começa a se desenvolver ainda na barriga, por volta da sétima semana de gestação. Mas quando nasce, a visão do recém-nascido ainda é imprecisa. Seus olhos não estão treinados para ver, pois as vias nervosas que fazem a comunicação dos olhos com o cérebro ainda não estão amadurecidas. E os músculos dos olhos ainda não têm coordenação suficiente. Ele consegue ver bem o rosto de quem o segura, mas nada muito além disso. Então, fique pertinho do seu filho para que ele aprenda a reconhecê-la logo. Os músculos do seu filho vão ficando mais firmes. Ele já consegue manter a cabeça erguida por breves períodos. E em breve, ele vai começar a explorar as extremidades do próprio corpo. É uma delícia vê-lo descobrindo as próprias mãozinhas e pés. Mas talvez o mais delicioso desse momento seja ouvir o bebê emitir os mais variados sons, experimentando com o que mais tarde vai se tornar linguagem. Nos primeiros dias de vida, o bebê vê tudo plano. Mas ao completar um mês, ele já é capaz de perceber a aproximação de um objeto. É que seu filho aprendeu a focar com os dois olhos. Outra conquista visual é a de conseguir acompanhar algo que se movimenta à sua frente. Passe brinquedos coloridos diante dos olhos do bebê para estimulá-lo. Mas lembre-se, por enquanto, seu filho só acompanha os movimentos horizontais. Muitas mães e pais se lembram do primeiro sorriso do bebê como um dos momentos mais emocionantes desses primeiros meses. Não que ele não tenha sorrido antes, mas é que um dia, de repente, você percebe que aquele sorriso deliciosamente banguela é intencional e expressa a alegria do bebê ao ver você. Se você tiver sorte, ele começará a dormir mais tempo a cada noite. Mas se isso não acontecer, não se desespere. Você não será a única mãe com sono atrasado. Os movimentos descoordenados e instintivos dos primeiros momentos vão dando lugar a movimentos voluntários, mais controlados. Ele já começa a conseguir pegar objetos. A visão do seu filho está se desenvolvendo. E agora ele já percebe desenhos mais detalhados, com mais cores, padrões mais complexos e formas diferentes. Estimule o bebê com brinquedos coloridos e livros com imagens grandes e bonitas. Nestes poucos meses de vida, seu filho deixou para trás uma visão borrada e imprecisa. E agora já é capaz de reconhecer cores, padrões e formas diferentes. São tantas descobertas do bebê em tão pouco tempo que às vezes você vai se espantar com aquela pessoinha tão pequena e já tão esperta aninhada em seus braços. Mas lembre-se, cada bebê vai no seu próprio ritmo e estes marcos servem apenas como referência. Para entender melhor o desenvolvimento do seu filho a partir do terceiro mês, assista ao segundo episódio de A Visão do Bebê.